Nossa, mas não adianta, por mais que eu faça, eu sempre largo do meio para trás. Não adianta, esse jogo não vai para a minha cara. E o Douglas e o Rogério sempre lá em cima. O último é o último, não só. Nossa, era o jogo que você queimou. Trash, 40 segundos. Bora. Não, não, o último é o último. Fui mal, fui mal, scuba, scuba. O bom é que esse carro aguenta pancada. O carro que você bateu atrás deu da minha frente. Ah, sério. Tchau. 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 Desgruda, não é isso? O que? Desgruda Não Desgruda Desgruda Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Libera, 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 libera... Foda! Os me seguraram pra você sair pra não bater você, caralho! Isso no bando de alto. Mecânico, puxa saco! Eu ia perguntar o que aconteceu, oi... Vamos lá. 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 Vamos lá.